Pessoal, nesse vídeo aqui eu trago o resultado das escutas realizadas com o rádio FM modificado. Conforme eu mostrei no último vídeo, eu alterei aí um rádio FM para poder receber frequências mais altas em VHF. E com essa mudança eu consegui ouvir transmissões em banda aérea e radioamadores aí em 2 metros na frequência de 145 MHz. Eu quero aproveitar também e mostrar para vocês aqui o meu novo blog. O endereço do blog aqui é py2tad.blogspot.com É nesse blog aqui pessoal, eu quero postar alguma das montagens aí, as montagens eletrônicas que eu tenho lá no canal. E mais algum assunto aí que eu achar interessante aí, tá? Então o link dele aqui vai estar sempre aí na descrição dos vídeos para quem quiser acessar. E aproveitando também pessoal, esse espaço aqui, eu quero divulgar dois canais aqui de dois amigos, né? Dois canais aqui do YouTube, o Marcelo e o Érico. O canal do Marcelo chama-se Concertos Vintages. Ele é focado aí num conteúdo com dicas de concertos e restaurações de aparelhos antigos, como receivers, tunners, tape decks, né? Conteúdo bacana pessoal, para quem gosta aí de aparelho antigo aí. Dá uma visitada aqui, conhece aí o canal do nosso amigo Marcelo. E um outro canal que eu quero divulgar aqui é o canal do Érico, o Eletrônica e Seus Projetos. O canal do Érico aí, ele é voltado para a rádio frequência, né? Ele tem diversas montagens aqui em rádio frequência. E os dois aí são dois ótimos canais aí que merecem a visita de vocês aí. Beleza? Bom, então vamos aí às escutas do nosso MIDE MD900. MIDE 1013 Tectopass Channel. 3ª atividade, Maria. At righting on initial contact, you have information gone. Aeroporto de serocada, informação GOL, em estilo A19001.3. Pista 1.8 e índio. E pede a preparação visual, pista 1.8. Observação meteorológica A19001.3. Dentro em calma, visibilidade, 9.000 metros. E aqui em novo, a gente tem gente da turma. Temperatura, não. A comissão aeronave vai fazer 1.8.48, 2.8. Não, 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 não. Vai fazer 1.8.48, 3.4 para a loja. Controle de São Paulo, vantagem. A gente tem que ver, previsão em parada. Próximo, passando 1.40, 0.40, 0.40. 8.00, 0.40. É, 2.29. É, 2.29. 2.29. 2.29. 2.29. 2.30. 3.30. E depois aí, o que precisar mais, é o compário, está assim. Ainda isso aí é o 드fio. Pedeu dinheiro, não era muito, mas pediu dinheiro de atraso. Depois deram os dias pequeno de novo, deram os dias pequeno de novo, aí ele foi e encontrou com o cara que diz que não faz o mesmo tempo de serviço dele lá, e aí o cara perguntou para ele se aposentou, aí ele falou assim, aí não, isso foi lá, é lá para, no dia daqui, se é motorista de ônibus, aí aposentou a parte, aí o cara perguntou para o mundo se aposentou, assim, aí ele está na mão da advogada, né, falou, mas não aposentou aí ele falou, não, eu dei a entrada na mesma época que sua, e a qualquer boca que eu estou aposentado, mas disse, mas com quem que você entrou, assim, ali foi um advogado assim, assim, assado, quer ir lá, vamos, passou acho que uns três meses, o advogado primeiro lá, que ele tinha pedido, depois ele chamou ele lá de novo, falou, não, escutam, está quase pronto a sua aposentadoria, está no de cima, está no de cima, está no de cima, e a sua eu falei, como, eu falei, quase pronto, dois meses, agora é que você, eu vou tirar a gente, é mais da gente, aí ele falou, escutam, você não deu entrada para esse minuto, você não deu entrada na minha aposentadoria, eu falei, como que não deu entrada, eu já estou recebendo, eu sempre recebendo, ele me pegando dinheiro aí, o senhor, aí fala, você se eu voltei, eu vou te chamar, você não é justiça, você me enganou, você não deu nem a entrada, eu nem como que você não deu entrada, porque eu dei entrada com outro advogado, se você tivesse dado entrada na aposentadoria, ia constá-la, ela, com menos de um mês, ela me aposentou, já, mas três meses que eu estou recebendo, é, então alguma coisa que deu certo, aí o cara descartou, mas eu, eu tenho que saber que aquele morar com o quew o cara que pega, vê, a gente. Ah, não, esse, eu queria porque não vou ler, eu vou botar a cola, vou botar a cola, como que eu tenho? Agora ia precisar, mas eu tenho que ler, não é, eu vou botar a cola, eu vou botar a cola, eu vou botar a cola, eu vou botar a cola. Eu vou botar a cola, 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 Legenda por Sônia Ruberti